Música Olá meus pequenos, agora vamos para a matéria de natureza Então em natureza eu vou estudar o que se planta na horta, no pomar e no jardim Então na horta, o que se planta na horta? Verduras, como eu tenho aqui, cenoura, mentão, tomate, cebola, chuchu E batatinha, são algumas verduras que a tia trouxe para vocês verem E no pomar, o que se planta no pomar? Frutas, não é isso? Como a tia trouxe aqui, melão, goiaba, banana e uva, que se planta no pomar E no jardim, o que se planta no jardim? Flores, a tia trouxe aqui algumas flores para você ver, tá certo? Então na horta se planta verdura, no pomar fruta e no jardim tipos de flores E logo após vocês vão fazer uma atividade com os pais de vocês, tá certo? Tchau, até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!